Deletando, transferindo ou fazendo backup de sessões e catálogos no Capture One. Quer aprender mais sobre o Capture One? Veja o meu curso Introdução ao Capture One. Ele já tem mais de 11 horas de duração e eu acabei de publicar uma sessão que ensina a usar o programa para controlar a câmera, conhecido como Tether. Estou publicando as lições da mais nova versão do programa, a fim de deixar o curso sempre atualizado. Se você quer dominar o Capture One, esse curso é para você. Vou deixar o link desse e dos meus outros cursos na descrição desse vídeo. Catálogos e sessões ficam salvos dentro de pastas próprias em um local escolhido por você. Você poderá deletar tanto um catálogo quanto uma sessão usando a tecla Delete em seu teclado. Eles são totalmente independentes e suas exclusões não afetarão as configurações ou o funcionamento do programa. Você poderá alterar o local onde catálogos e sessões estão salvos, arrastando-os para outro local. Para fazer backup de catálogos e sessões, transfira-os para o seu local de backup favorito, como um HD externo ou um NAS, Network Attached Storage, ou seja, um dispositivo de armazenamento conectado a uma rede. Você terá uma versão no computador e outra versão salva em outro local. Você terá uma versão no computador e outra versão salva em outro local. Você terá uma versão no computador e outra versão salva em outro local.